Oi gente, o vídeo hoje é mais um vídeo de listas e dessa vez são perfumes caros que valem a pena. Eu já fiz o vídeo de perfumes baratos que valem a pena, se você ainda não viu, veja que também é muito legal. E dessa vez eu fiz de perfumes caros, por quê? Porque, né, é caro e a gente quer saber se é bom ou se não é, né? Porque nem todos os caros, nem tudo que é caro é bom. Então eu fiz uma seleção aqui dos que eu gosto, tá? E eu espero muito que ajude a vocês a escolherem se alguém aí tem alguma curiosidade sobre algum deles, tá? Então, lembrando, né, que a gente tá tendo vídeo todo dia aqui no canal. Espero muito que vocês estejam gostando do conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, seja muito bem-vindo. E não se esqueçam, gente, de deixar o meu like, porque ajuda bastante o canal, ajuda e incentiva, né, a gente a gravar cada vez mais. Então, vamos começar. Eu, o primeiro que eu escolhi foi esse daqui, que é o Ken's World Intense, que é esse escuro. Eu já fiz a resenha do, primeiro que lançou, né, o do azul clarinho. Já fiz a resenha do rosinha. Todos eles, gente, são maravilhosos. Fixam até, sei lá, na medula. E esse daqui, aqui ó, a caixinha dele é esse, é o mais escuro, tá? Bom, e esse perfume, ele é um floral frutal gourmand, ele tem uma saída bem suculenta, assim, logo de ameixa, sabe? Ele tem jasmin, ele tem baunilha, ele vai ficando adocicado e ele fixa na medula, que nem eu já falei. É muito bom esse perfume, tá? E pra mim, assim, que gosto de perfumes mais leves, o Kenzo, o World e o Rosinha, eles, eu acho que eu aproveito mais. Esse daqui é mais pra ocasiões especiais, então quando tá aquele dia bem frio mesmo, sabe? Porque realmente o bichinho é intenso e ele é suculento, ele é gostoso, sabe? E eu acho que ele vale super a pena. Pra quem gosta desse estilo de perfume, tá? Ele é doce, ele é frutado, ele não é, assim, uma coisa, assim, diferente, não. Muito diferente, não, tá? Mas ele é super gostoso, gente. Ele é super gostoso. Bom, mais um que eu já falei dele pra vocês várias vezes, né? Eu já tive um de 30ml, aí comprei esse de 100ml, que é o Pure Poison, da Dior. Ele é aquele floral branco, sabe? Um floralzão mesmo, um perfume de mulher, assim, bem resolvida, sabe? Ele é um perfumão, um floralzão. Você, nossa, só de você sentir aqui já vem essa explosão floral, sabe? Já tá aqui no borrifador o negócio, sabe? Já vem aquela explosão de floral branco. Quem gosta desse estilo de perfume, eu acho que vai gostar muito. É um perfume da linha Poison, né? Que eu acho que é uma linha bem marcante. Eu acho que ele é diferente de todos os outros Poison, né? Ele é uma coisa, assim, mais branca, né? Ele é dessa linha... Eu acho que a linha Poison é uma linha mais obscura, sabe? Então, ele é tipo o veneno branco da linha. E ele é muito bom, gente. Ele é muito bom. Bom, mais um é o Chance, da Chanel. Esse meu é o Eau de Parfum. Ele é um perfume chique, elegante. Ele é um chipre, como eu já disse várias vezes. Vocês já devem estar cansados, né? De me ouvirem falar isso. E que perfumes chipres são a aura da sofisticação. Ele é um perfume leve, porém marcante. Fixa horrores. Ele é todo na medida certa, sabe? Eu acho ele muito bom. Os outros Chance, eu também acho muito bom. Mas, como eu tenho esse daqui, estou mostrando esse pra vocês. E ele é delicioso. Só que eu acho que ele é um pouquinho atalcadinho. Eu acho que se exagerar muito, pode acabar enjoando. Pelo menos eu enjoo quando o perfume é atalcado assim. Ou então, quando é muito atalcado. Ou então, quando eu me entupo de perfume atalcado, sabe? Mas ele é sofisticado. Ele é um perfume, assim, que pelo menos eu dou duas porrifadas só. Tá? Por isso que ele ainda está cheinho. E uso em ocasiões, assim, bem especiais. Por quê? Porque é caro, né? Assim, eu não tenho dó de usar os perfumes, não. Mas como tem muitos aqui em casa, é claro que eu não dou conta de usar todos. Eu procuro sempre usar um, usar outro, né? Mas de acabar com todos. É isso que eu quero dizer. Acabar com todos os perfumes. Acabo sempre. Sempre venho mostrar aqui pra vocês. Mas é um pouco difícil, né? Bom, mais um é esse daqui. Que é o Live Resistible Blossom Crush. Ó, vocês estão vendo? O Chanel tá cheio. O Live tá nos finalmentes. E esse perfume é um perfume, assim, que eu diria mais menina, sabe? Ele não é tão adulto. Mas, embora ele seja... Ele tenha esse cheirinho docinho, sabe? Ele tem maçã, ele tem bergamota, ele tem baunilha. Ele tem esse cheirinho, assim, mais docinho. Ele tem alguma coisa nele ali? Alguma coisa não. Ele tem o DNA dessa linha. Very resistible. Irresistible. Irresistible. Live resistible. Ele tem o DNA dessa linha que eu considero uma linha mais adulta. Sabe? Então, ele tem essa mescla ali, sabe? Do menininha com o mulherão. E é um perfume que dura horrores na minha pele. Eu passo ele de manhã. As vezes eu saio, assim, com meus filhos de manhã. Passo o dia inteiro fora. De noite, ele ainda tá ali de sentir, sabe? Eu não preciso nem chegar o braço, assim, pra sentir. Eu tô sentindo que o perfume ainda tá ali presente. Então, eu acho que é um perfume que vale muito a pena. Mas, como, né, a gente vê que fixação tem muitas pessoas... Já vi muitas pessoas reclamando. Reclamando não. Falando que não fixou tanto, assim, na pele delas esse perfume. É bom sempre testar antes. Mas eu acho a linha inteira muito boa, tá? Então, é este. Bonito. E fora dizer que o frasco é lindo. Eu acho esses frascos lindos. Bom, e mais um por último, mas não menos importante, como todo mundo fala quando chega o último. É o Armani Code, que eu também vivo indicando esse perfume. Ele é um floral mais sensual. Perfume de festa, um perfume de balada, um perfume, assim, mais... Eu tenho o Armani Code na versão Summer, que saiu de linha. Mas eu queria muito achar alguém que consiga encontrar esse perfume. Porque ele é maravilhoso. Ele tem mais ou menos... Mais ou menos, não. Ele tem a mesma fragrância do DNA... Do DNA. Ai, gente. Há tanto vídeo que eu estou fazendo que eu já estou confundindo. Alhos com bugalhos. Ele tem o mesmo DNA do Armani Code, mas ele é leve. Ele é fresco. Ele é o Armani Code fresco, né? Porque esse perfume aqui, eu já acho ele mais noturno, sabe? Mais sensual, mais noite. Mas o Summer, ele é a mesma coisa, só que fresco. Ele é delicioso. Ele tem cheiro de banho tomado. Ele tem cheiro de coisa limpa. Ele é maravilhoso. E eu quero. Eu já mostrei muito ele para vocês. Quem já vê meus vídeos antigos, já deve ter visto, né? Por isso que eu não estou trazendo muito ele. Porque senão eu acho que vai encher meio o saco. Está mostrando, mostrando, mostrando. Agora eu estou mostrando, mostrando, mostrando. É esse aqui. Mas ele é muito bom, gente. É o tipo de perfume que eu acho que vale super a pena. Maravilhoso, maravilhoso. Fixa muito na minha pele, né? Acho que é o tipo de perfume que fixa muito na maioria das pessoas, sabe? Todos esses que eu trouxe aqui, eu acho que são perfumes que fixam bem na maioria das pessoas. Na grande maioria, sabe? Então, foi esse o meu critério, assim, para a seleção dos perfumes. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sempre peço, né? Para vocês me deixarem a opinião de vocês. A sugestão de outros perfumes que vocês acham que também valem a pena. E é isso. Então, é isso. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.